Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Hummm, isso é feio, isso é feio, isso é feio... Ih, tá gravando o xim, tá me gravando! Oi, minhas quiachas! Oi, amiguinhos! Hoje a mamãe vai fazer pra gente muita mamadeira! Ai, eu adoro mamadeira! E vou achar de casa! Vou achar de casa também! Aqui em casa todo mundo toma mamadeira, até a mamãe! Não, amandinha, eu não tomo mamadeira não, só faço pra vocês! Ah, é verdade, a mamãe não bebe mamadeira não! E nem o nosso papai! E na sua casa? Tem por acaso a xim alguém que bebe mamadeira? Se tem, quer ver aqui pra gente saber! Ah, mas você não é nossa quiacha! Eu nunca vi você aqui no nosso canal! Se você não é nossa quiacha, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho! Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui! É isso mesmo, amiguinhos! Hoje eu vou fazer várias receitinhas de mamadeiras super gostosas! Mas, amandinha, mamadeira se faz no liquidificador! Não é na batedeira! Ah, mamãe! Mas hoje você faz na batedeira pra ela ficar mais queimosa! Será, amandinha, que fica mais cremosa na batedeira? Cala o que xim, mamãe! Porque ela bate o xim, 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 aí fica de lixa! Tá bom então, crianças! Hoje nós vamos seguir a receita da amandinha! Eu vou usar pra essa receitinha essa batedeira aqui, mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador ou até mesmo uma colherzinha pra misturar! Vou usar farinha de trigo, corante na cor roxo pra fazer uma mamadeira de uva, corante da cor pink pra fazer a de cereja, corante da cor marrom pra fazer de chocolate que nunca pode faltar, corante da cor vermelho pra fazer aquela mamadeira de morango super deliciosa, corante na cor marfim pra fazer a de bananinha que é muito boa! E no final eu vou fazer mais uma mamadeira extra, que vai ser do sabor de... Não conta, mamãe! Essa é chegado! Verdade! A mamadeira extra vai ser segredo por enquanto! Vou precisar de água e eu tenho aqui uma mamadeira, duas mamadeiras, três mamadeiras, quatro mamadeiras, cinco mamadeiras e seis mamadeiras! Quem será que vai beber todas essas mamadeiras? É, Calo, que sou eu que vou perimentar? Claro que não, Amandinha! Nós vamos convidar as suas irmãs pra experimentar também! Ah, então tá bom! Fica tudo legal! Vamos lá, mamãe, pra receitinha! Isso! Vamos começar a nossa receitinha de hoje! Eu vou pegar o meu recipiente, vou colocar duas colheres de farinha de trigo, uma e duas, bem cheinhas, pra mamadeira não ficar muito grossa e também não ficar muito rala! Vou colocar um pouquinho de água, assim, e a primeira mamadeira vai ser de uva! Vou colocar aqui o corante uva roxinho, uma, duas, opa, três, quatro! Esse corante sempre pinga mais! A nossa batedeira bem aqui no lugarzinho e vamos bater! Vamos ver se já tá ficando linda! Olha que cor legal que já tá ficando! A cor já está incrível, bem de uvinha mesmo! Mas eu acho que tá um pouco rala pra ser mamadeira, então vou colocar um pouquinho mais de trigo! Vou colocar aqui do ladinho mesmo, uma colher mais de trigo e duas colheres bem cheinhas! Vamos bater e ver como vai ficar! Ah, eu acho que agora ficou bom! Olha ali como ela já está bem cremosinha, parecendo uma vitamina de uva mesmo, que é o que a gente quer fazer pras meninas! Hum, essa receitinha aqui vai ficar super deliciosa! E vamos lá pra mais um sabor super gostoso! Agora eu vou colocar a água aqui pra poder medir certinho a quantidade de água que eu quero colocar! Pronto! Assim, porque ainda vou colocar a farinha! Prontinho! Já temos a água! Quatro colheres de farinha, porque da outra vez foram quatro e ficou boa! Três, quatro colheres de farinha, o corante pink, porque essa vai ser de cereja! Hum, uma, opa! Duas gotinhas já é o suficiente pra ficar cor de cereja! Uau, olha que cor linda! Já está super divertido! Olha que rosinha bonito! Olha que coisa mais linda! Ah, as meninas vão adorar essa mamadeira, hein? Já está pronto! E vamos ver agora como está essa mamadeira aqui, hein? Essa vitamina! Uau, ficou super legal misturar mais um pouquinho! Porque sempre fica um pouquinho agarrado no fundo ou embolado! E olha como está cremosa essa mamadeira, hein? As meninas vão adorar mesmo! Vou colocar aqui na mamadeirinha com cuidado pra não derramar! Opa! Pronto! Essa aqui encheu bastante, né? Porque eu medi aqui... Vou colocar a tampinha... Olha que delícia! As meninas vão gostar mesmo! E o próximo sabor super gostoso vai ser de chocolate! Quem não gosta de chocolate, hein? Todo mundo gosta de chocolate, né? Chocolate é muito bom! Água... Vou colocar quatro colheres de farinha de trigo... Uma... Duas... Três... E... Quatro colheres! Pronto! Cor anti-alimentício na cor marrom pra ficar de chocolate! Uma... Duas... Três... Quatro gotinhas! Olha só que cor linda que já está ficando! Olha só que legal! Deixa eu mexer aqui pra tirar as bolinhas do que estiver agarrado! E olha como ficou super, super achocolatado! Ficou super divertido! Ai, as meninas vão gostar muito! Aqui em casa hoje vai ter muita bagunça de comidinha! Vou colocar aqui na mamadeira... Prontinho! E encher a mamadeira toda! Agora é só fechar aqui! E olha que coisa mais fofa! E vamos pra mais um sabor de mamadeira! Vamos lá! Vou abrir aqui... Opa! Que sabor será esse, hein? Aqui... Agora serão quatro colheres de farinha de trigo... Uma... Duas... Três... E... Quatro! E agora está na vez do corante vermelho, que vai fazer ser de morango! Eu vou colocar bastante gotinhas pra ficar bem vermelho! Uma... Duas... Ai, meu Deus! Colocou muitas gotinhas! Esses corantes sempre pulam muitas gotinhas! Uau! Ficou bem vermelho mesmo! Bem parecido com morango! Nossa, essa vitamina de morango tá uma delícia! As minhas meninas vão gostar muito! Olha que delícia que ficou! Vamos lá! Olha só que cor bonita e super cremosa! Essa aqui ficou linda também! Todas as mamadeiras ficaram lindas! Olha só que vermelho legal dessa aqui! Mais uma mamadeira pronta! Pronto! Uma... Opa! Duas... Três e... Quatro colheres de farinha de trigo! E essa mamadeira vai ser de bananinha! Vou colocar o corante da cor marfim! Uma... Duas... Três... Ai, meu Deus! Caíram quatro gotinhas! Como sempre, cai mais! Ai, que cor linda! Bananinha! As meninas vão adorar, hein? Ai, que delícia! Vou colocar aqui na mamadeirazinha sem derramar, sem derramar... Ai, meu Deus! Derramou só um pouquinho! Ai, que bagunça! Sempre tem que derramar um pouquinho, né? Vou fechar aqui... Olha como ficou linda essa mamadeira de bananinha! Mais uma mamadeira pronta! E agora é a mamadeira surpresa! Agora chegou a hora de fazer o sabor surpresa, hein? Aguinha... Quatro colheres de sopa de farinha de trigo... Uma... Duas... Três... E quatro! Quatro colheres bem cheinhas! E essa mamadeira surpresa vai ser no sabor de frutas! Então vai ser tudo misturado! Vamos lá! Vamos começar com uva... Opa! Cereja... Vamos lá! Algumas gotinhas... Opa! Umas quatro gotinhas de cereja... Que cor será que vai ficar, amiguinhos? Escreve aqui embaixo nos comentários qual a cor que vocês acham que vai ficar! A próxima... Chocolate... Algumas gotinhas de chocolate... Ai, meu Deus! Essa vitamina aqui vai ficar super gostosa! Morango... Algumas gotinhas do de morango... Ai, meu Deus! E agora, bananinha! A cor marfim! Algumas gotinhas da cor bananinha! Como será que vai ficar essa vitamina, hein? Vamos ver... Que cor que ela vai ficar! Está ficando meio rosa! Meio rosa, meio lilás... Meio vinho! Ah, mas a cor está ficando muito legal! E diferente de todas as outras maladeiras! Olha só essa cor que diferente! Parece de framboesa? Será? Não sei! Eu sei que está muito diferente e muito legal! Vou colocar aqui na mamadeira... Sem derramar, mamãe! Não derrame, não derrame, não derrame! Ai, que bom! Dessa vez eu não derramei nem um pouquinho! Fechar a mamadeira... E olha como ficou legal essa cor super divertida! Todos os nossos sabores estão aqui! Qual você achou que a cor ficou mais linda? Uva, cereja, chocolate, morango, banana ou de frutas? Agora as meninas vão experimentar! Meninas, venham experimentar a mamadeira que a mamãe acabou de fazer! Ué, ninguém responde? Eu vou chamar mais uma vez! Meninas, a mamãe está chamando para tomar a mamadeira! Ô mamãe, você esqueceu que elas foram tudo para chiar com o papai? É verdade, Amandinha! A mamãe esqueceu! E agora, quem vai tomar todas as mamadeiras, Amandinha? Que foi que acha? Você acha, xixi, pular a casa que vai ser algum chá que fixa ou beber tudo? Caralho que não! Manda para cá, mamãe! Eu vou beber tudo! Você vê aí, que acha? O chá que fixa que eu tenho que fazer é para vocês? Agora eu vou ter que tomar todas as mamadenas! Tá vendo só, crianças? Que sacrifício, né, Amandinha? É, mamãe! O chá que fixa não é nada, né? Aí eu acho que a gente pode esperar seu pai chegar com as suas irmãs! Não, mamãe! Nem peixe! Já pode ir agora porque elas podem ficar tristes, né? Ah, sei! Elas podem ficar tristes! É, mamãe! Elas podem ficar tristes! Tá bom, então, vamos lá experimentar! E você vai dizer qual é a melhor! Tá bom, então! Mas a melhor é toda, mamãe! Ah, Amandinha! Deita aqui para você tomar uma madeirinha! Ah, meu Deus! Deixa eu comer o dolo, uma madeira! Primeiro vai chegar o chabô, mamãe! Não sei! Vamos lá de surpresa! Então vamos lá, Amandinha! A primeira vai ser de bananinha! Ah, de bananinha que eu adoro! Você adora todas, Amandinha! Ah, eu esqueci! Hum! 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 Que delícia! De bananinha! Bebe devagar, Amandinha! Você não engasgar! Não, mamãe! Não engorgo, não! Pode mandar pra você, mamãe! Hum! 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 Já tá quase acabando, Amandinha! Hum! Hum! Amanda, você bebeu muito rápido! Amanda, o que que é isso? Mamãe tinha muito pouco! Manda outra pra cá! Então agora eu vou te dar de cereja, Amandinha! Vai dar pra cá, mamãe! Manda pra dentro! Mas bebe devagar, Amandinha! Tá com a mamãe! Não vai se engasgar, hein? Claro que não, mamãe! Mas a mamãe me deu de lixo! Ai, meu Deus do céu! Que criança, olha o grande! Hum! 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 Amandona, mamãe! Hum! 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 Amandinha! Você vai se engasgar, Amandinha! Não, mamãe! Me dá, mamãe! Ai, meu Deus! Hum! Hum! Tá muito gostoso, mamãe! Hum! 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 Tá quase acabando, hein, Amanda? Hum! Como eu adoro, mamãe! Bebeu tudo, Amandinha! Que que é isso? Tava gostoso? Tava, mamãe! Tava uma de lixa! Também puderam, se não tivesse sido gostoso, né, Amandinha? Você bebeu tudo! Então vamos lá, Amandinha! Agora você vai beber a de uva, tá? Tá bom, mamãe! Até agora, qual que você gostou mais? Hum! Não sei! Mamãe tem que alimentar tudo pra cháber! Ai, meu Deus, Amanda! Tá bom, então! Então bebe a de uvinha! Hum! Ai, que delícia cremosa, mamãe! Tá muito bom, mamãe! Amandinha, para de falar na hora que come, Amandinha! Senão você vai passar mal! Não vou, não! Eu passo muito bem, mamãe! Ai, Amanda! Olha só! Meu Deus, Amanda! Você já bebeu tudo, Amanda! Mas é porque tinha muito pouco, mamãe! Ah, meu Deus! Agora vamos para a de morango, Amandinha! Tá, meu amor? Manda pra cá, que eu vou beber a de molhango todinha! Hum! Meu Deus do céu! Isso que é vida! Hum! Meu Deus do céu! Se eu fui fomeado um dia, nem lembro! Ai, Amanda! Vamos lá, Amandinha! Sem conversa, mas bebe devagar! Ai, não! Devagar não dá! A Amandinha já tá quase acabando tudo! Meu Deus! Mas que criança esfomeada! Olha isso! Criança já acabou tudo! Tá vendo, mamãe? Como você faz pouca dedela pra mim! Ah, mamãe não faz pouca, Amandinha! Você que é esfomeada! Ah, mamãe! Manda chocolate pra cá! Tá bom! Ai, meu Deus do céu! Essa criança vai passar mal! Não, mamãe! Eu passei muito bem! Tá bom, Amanda! Então toma! De chocolate! Vamos lá! Hum! 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 Chocolate é maravilha! Hum! Amanda sem conversa, Amanda! Hum! Olha que já tá acabando, Amandinha! Hum! 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 Acabou, mamãe! Manda outra! Amanda! Amanda, essa é a última, hein? É a de frutas misturadas! Pois, Amandinha! Eu ainda tô com fome! Não é possível, Amanda! Vamos lá! A última, hein, Amandinha! Pra você dizer qual que tá mais gostosa! Tá bom, mamãe? A última aí! Eu vou dizer qual que é a mais gostosa! Eu vou dizer que ela é o que eu vou dizer, Amanda! Hum! 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 Olha aí, Amanda! Você tá fazendo sujeira, minha filha! Ah, mamãe! Eu achei que ela é de culpa, mamãe! Desculpa, mamãe! Tá bom, Amandinha! Eu desculpo! Vamos lá! Hum! 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 Quase acabando, né, Amandinha? Ai, meu Deus do céu! Que delícia! Hum! Hum! Muito bom! Ai! Pronto, Amandinha! Acabou! E agora? Qual que você achou mais gostoso? O que eu achei mais gostoso, irmã? Foi comer todas as mamadilhas! Ah, meu Deus! Eu sabia que a Amandinha ia falar isso, crianças! Bah! Eu já tava morrendo de fome, Melginha! Um tempo que a gente não toma dedela, né? Não, Amandinha! A gente toma todo dia! Ah! Mas como é que as crianças nem vinham? Ah, Amandinha! Não é todo dia que a mamãe mostra a nossa dedela, né? Ah, sim! Isso é verdade! E hoje ela vai mostrar a nossa dedela... Você vai querer de qual, Melginha? Você vai querer de mulango ou de chocolate? Ah, deixa eu ver! Acho que vou querer de mulango! Ah, então eu vou querer de chocolate! Mas, gente! Você aí! Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui! E você aí na sua casa, qual é o leitinho que você gosta mais? De mulango ou de chocolate? Quer ver aqui pra gente saber! Olá, amiguinhos! É isso mesmo! Hoje nós vamos fazer mamadeira de morango e de chocolate! A Amandinha já escolheu de chocolate! E a Melzinha quer de morango! E eu vou usar esse liquidificador aqui pra fazer a mamadeira! Mas se você não tiver em casa, você pode misturar com uma colher! Não tem problema nenhum! Então vamos começar! Hum, eu vou começar pela Melzinha! Aí, já começa o dia puxando o saco da Melzinha! Ai, meu Deus, já não guento! É tanta irmã que tem aqui em casa que eu sempre como depois de uns 40 anos! Ah, essa minha Amandinha! Eu vou começar fazendo, então, da Melzinha! Vou colocar um pouco de água aqui no nosso liquidificador! Nessa receitinha, eu também vou colocar farinha de trigo, que é pra fazer o leitinho delas e ficar bem cremosinho! Duas, três, quatro colheres de farinha de trigo é o que eu vou botar aqui pra Melzinha! E a Melzinha quer de morango! Pra fazer o leite de morango da Melzinha, eu vou usar corante na cor vermelha! Vou colocar uma, duas, três gotinhas! E agora vamos bater! Fechando! Será que três gotinhas já vai ficar bom? Vamos mexendo! Olha, tá ficando bonitinho! E na cor de morango mesmo, olha! É um rosa bem clarinho! Eu acho que a Melzinha vai adorar, porque vai ficar muito saboroso! E se você em casa não tiver o liquidificador, você pode misturar com uma colher, não tem problema algum! Hum, será que já está bom? Vamos descobrir! Ai, será que já ficou super gostoso? Ah, eu acho que ainda está um pouquinho ralo, né, crianças? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de trigo! Então eu vou colocar um pouquinho mais, mais três colheres, uma, duas, colheres bem cheias! Três colheres de trigo a mais! Fechando! E vamos ver o que acontece agora! Uau! Eu acho que agora já está ficando mais cremoso! Parece que agora vai ficar muito bom! Vamos ver! Vamos batendo, vamos batendo! E as meninas estão ansiosas, doidas para experimentar, hein? Vamos ver se já está bom! Deixa eu tirar aqui... E vamos ver como ficou! Será que dessa vez ficou bom? Bom, deixa eu ver... Ah, agora sim, olha! Mas ainda tem umas bolinhas! Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais para bater, para tirar essas bolinhas! Vamos lá! Vamos lá, bate um pouquinho mais! Saiam bolinhas! Vou sacudir assim, para melhorar! Olha o terremoto no liquidificador! Acho que agora as bolinhas foram embora! Deixa eu ver aqui... Ah, sim! Olha só! Só tem duas bolinhas ali! Vou bater mais um pouquinho, para tirar todas as bolinhas! Vou sacudir... Opa! Agora já está bom! Vou colocar aqui na mamadeira da melzinha... Hum... Está parecendo muito gostoso! Deixa eu ver se está bem cremoso... Está bem cremosinho! Olha que delícia! A melzinha vai adorar! Vou fechar aqui... E olha só! Vai ser um café da manhã muito gostoso! Com vitamina de morango! E eu tenho que esperar, né mamãe? A melzinha é mamá! Sim, a mamãe é só um pouquinho! A mamãe é só uma! Só dá para dar o mamá para uma filhinha de cada vez! Xepe, xepe! As minhas irmãs vão lá! Então deixa eu aqui com fome uns 40 anos mamãe! Aí como essa minha manda é dramática, né? Vem melzinha! Está bem mamãe! E está gostoso mamãe? Não sei! Você que vai dizer! Vê o que você acha melzinha! E é de moranguinho, né mamãe? É de moranguinho! Vamos lá! Olá mamãe! Chega de conversa, melzinha! Obrigada mamãe! Eu acho que a melzinha está gostando muito porque ela está mamando e está quietinha! A melzinha adora tagarelar enquanto ela come! Se ela está quietinha é porque está muito delicioso! E aí melzinha? O que você acha? Mamãe! Mamãe! Oi melzinha! Ah melzinha! Já está acabando, hein mel! Obrigada mamãe! De nada minha princesa! Comei tudo! Ah! E aí melzinha? Estava gostoso o seu leitinho? Ah estava muito gostoso! Eu mamei tudo! Sabia amandinha? Agora é a vez que a mamãe fazia para mim! Cadê a mamãe? Eu não estou vendo ela! Cadê ela meu? Ah! A mamãe foi papai! Foi papai! Mas como eu achei que a gente foi papai e eu não vou papai! A mamãe foi papai e eu falei suar, suar! Lá no mar e eu não vou mamar! Você assim acha o chucherto? A mamãe dá o mamar para a melzinha depois de papai a nadar com os peixinhos e deixar eu com fome e não pode ser, não pode ser! É mentira amandinha! Eu falei só para brincar com você! Ah melzinha! Você não se vê que com comida não se brinca! Ai meu Deus! Então a mamãe está vindo fazer a minha né? Está sim! Ela foi pegar os ingredientes! E agora é a vez da minha amandinha hein! Tomar um leite bem gostoso! Da minha amandinha vai ser de chocolate! Que ela pediu de chocolate! Então vamos fazer uma nova receitinha! Está vendo aí Joilda? Ela só fica calma! Despelhada não adianta nada! Ah mas é calma que tem que ficar despelhada né? Eu não como! Meus dois estômicos ficam vagios! Ficou solando! Fica assim! Eu tenho que lotar os dois estômagos! Fiquem calmas minhas meninas! A mamãe vai fazer agora da amandinha! Eu vou colocar primeiro água aqui no nosso liquidificador! Vou colocar aqui um pouquinho de farinha! Uma! Duas! Três! No da mel eu coloquei três! E depois precisou colocar mais três colheres! Então agora no da amandinha eu já vou colocar seis colheres! Porque eu já sei que três não fica muito bom! Porque não fica muito cremoso! E as meninas adoram um leitinho bem cremoso! E o da amandinha é de chocolate! Então eu vou colocar corante marrom chocolate! Vamos ver quantas gotinhas eu vou colocar aqui! Uma! Duas! Três gotinhas eu acho que já está o suficiente! Vamos misturar aqui no liquidificador e ver se já está bom! Se não estiver bom a gente pode colocar mais! Vamos lá! Está ficando com uma cor de chocolatinho! Olha que bonitinho! Mas eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro, né? Espera aí! Vamos colocar um pouquinho mais de corante! Duas cores mais! Duas cores não! Duas gotas! Uma! Duas! Duas gotas mais! Será que agora vai ficar bom? Vamos descobrir, hein? Vamos lá! Agora ficou uma cor mais forte! Mais parecida com o chocolate! Olha que lindo! E deve estar muito cremoso e gostoso! A minha amandinha vai adorar! Porque ela adora tudo! A mamadeira da amandinha já está prontinha aqui! Para receber o leitinho dela! E vamos lá! Olha como está cremoso e gostoso! A amandinha vai adorar! Hum! Acho que delícia! Eu sei que a amandinha vai gostar muito! Vou fechar aqui! Opa! E vamos dar para a amandinha! Até que enfim chegou a minha vez de mamar! Nunca achou eu que mamar! É sempre a Mel! É sempre a Lilo! É sempre qualquer outra! Calma, amandinha! Vamos lá! Abre o bocão! Mamãe, me dá! Calma, amandinha! Eu vou te dar! Toma! Você viu lá em que eu já mamãe me tolando? Calma, amandinha! Não fique preocupada! Meu Deus do céu! Isso que é vida boa! Amandinha! Fica quieta! Ao invés de estar garelando! Fica quieta! Vai se engasgar! Não, mamãe! Calma, amandinha! Mamãe, eu não me engargo não! Eu tomo tudo direitinho! Eu sei, amandinha! Mas não fala não! Fica quietinha! Tá bom, mamãe! Muito bom! Toma, é bom, mamãe! Não me lembro, mãe! Mas quem você quer ver lá? A gente gosta mais de molhão e chocolate? Ah, não sei! Deixa eu ver aqui! Morango, chocolate, chocolate... É, eu acho que a maioria gosta mais de chocolate, amandinha! Tá vendo? Show eu ganhei! Todo mundo gosta de chocolate e ganhei! Isso, amandinha! Agora toma! Hum... 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 Queijo que a minha vida, mamãe! Mamãe, não gostou! Hum... Queijo que a minha vida boa! Ah, que delícia! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Que foi, amandinha! Já tá quase acabando? Deixa eu ver aqui... Tá, tá quase acabando! Quando acabar, você me dá mais, mamãe? Não, amandinha! Olha, uma madeira dessa aqui, Já é o suficiente pra você Mamãe, eu tenho dois estômagos Ah, para com isso, Amandinha, toma Hum, isso eu tô acabando Não vou pegar a hora da tristeza Olá, amiguinhos Hoje a nossa receitinha vai ser de mamadeira pra bonecas Eu vou fazer Quatro mamadeiras diferentes Porque hoje eu tenho Quatro meninas pra alimentar, hein? Ai, hoje o dia vai ser muito feliz Já começando com mamadeira É sempre muito bom Ai, Amandinha, deixa de cheiro Da mamãe, da mamã pra gente todo dia É verdade, Amandinha Todo dia a gente tem mamã Ai, Amandinha, você é muito lindaluda É verdade Que todo dia a gente tem mamã Mas não um mamajão tão grande Pra nossa brincadeira de hoje Eu vou precisar de um liquidificador Mas se você não tiver, você pode mexer Com a colher, não tem problema Vou precisar também de corante alimentício Eu vou usar quatro cores Porque são quatro sabores diferentes Vou usar o roxo pra uva O rosa pra cereja Amarelo pra bananinha E o vermelho pra morango Uma garrafinha de água Pra cada mamadeira E quatro mamadeiras super bonitinhas Que é pra alimentar as minhas meninas Quatro mamadeiras super bonitinhas Pra alimentar as minhas meninas Pra base dessa comidinha super gostosa Eu vou usar creme de cabelo Esse creme é bom que seja branco Pra ficar mais fácil de pintar Pode ser creme de cabelo Creme de corpo Algum creme que a mamãe ou o papai Deixem você brincar Então vamos começar a nossa receitinha Super gostosa de hoje Eu vou começar essa receitinha Usando um pouquinho de água Toda a garrafinha de água Eu vou colocar aqui No meu liquidificador Hum, vai ficar uma delícia A primeira mamadeira Vai ser de morango Então eu vou usar Algumas gotinhas Do meu corante de morango A quantidade de gotinhas Depende se você quiser Que a cor fique mais forte Ou mais fraquinha Eu vou adicionar o creme Vou colocar uma colher Duas colheres bem cheinhas E três colheres bem cheinhas Pra não ficar muito grossa E ficar mais fácil De descer do caninho Da minha baby Ah, as minhas meninas Perderam a tampinha Do liquidificador Ah, mas vai assim mesmo Vamos lá, hein Um, dois, três e Olha que mistura linda Que tá ficando Vai ficar muito delícia Essa primeira mamadeira, hein E as meninas vão adorar É uma receitinha muito fácil Que você pode fazer Na sua casa Prontinho Já está bom Agora eu vou tirar daqui O copinho do liquidificador E vamos colocar Na nossa mamadeira Olha a corzinha que ficou Ficou uma corzinha Super linda Vou tirar daqui E vou despejar Aqui na mamadeira Das minhas meninas Olha só que delícia Que vai ficar essa mamadeira As meninas vão adorar Ela tá cremosinha Mas não muito Pra não entupir O caninho das minhas babies Olha que delícia Hum Que gostosa Essa mamadeira, hein Ficou super bonitinha Essa primeira mamadeira Que é de morango Vou fechar aqui E vou guardar Pra gente fazer as próximas Mais uma receitinha Super gostosinha Vou começar Colocando a água Vou colocar toda Essa aguinha Prontinho A próxima mamadeira Vai ser de bananinha Então eu vou colocar O corante alimentício Amarelo Pra ela ficar na cor De bananinha Algumas gotinhas Prontinho Eu acho que já tá bom Se não tiver bom ainda Depois a gente ajusta Três colheres bem cheias Do meu creme Uma Duas Opa Falta só mais uma E três colheres bem cheinhas Agora vamos bater Uau Que lindo Olha que cor incrível De bananinha Essa mamadeira Todas as mamadeiras Vão ficar super divertidas E gostosas As meninas Vão ter um belo café Da manhã Você de casa Amiguinho Você gosta de brincadeira De comidinha pra bonecas? Se você gosta Não esqueça De já deixar seu like É muito importante Pra mamãe poder saber Se vocês gostam De comidinha de bonecas Se vocês gostam Escreve aqui embaixo Qual a comidinha de bonecas Que você quer Que a mamãe faça Aqui no canal E não esqueça De já deixar muito like Será que já tá prontinho? Vamos ver Deixa eu ver como está Olha Ficou linda Essa mamadeira Numa cor super fofa Vou tirar aqui o bico E vamos colocar aqui A mamadeira de bananinha Olha que corzinha linda De bananinha As meninas vão adorar Vai ser muito divertido Dar mamadeira Para as nossas bonequinhas Pronto Vou fechar aqui Mais uma mamadeira Está pronta Então vamos para a próxima Mais uma mamadeira Super gostosa Saindo Água Corante alimentício Na cor roxo Porque essa mamadeira Vai ser de uva Hum Que delícia Algumas gotinhas Acho que já está bom Não quero que fique muito forte Essa corzinha de uva não E três colheres bem cheinhas Do nosso creme Uma Duas E três colheres bem cheinhas Hum Que delícia E vamos bater Uau Que cor linda Essa de uvinha Acho que vai ser a mais bonita Que coisa linda Essa mamadeira De uvinha As meninas vão adorar Eu vou bater Bastante Para misturar bem E ficar bem bonitinha Igual os sabores De morango E de bananinha Hum Será que já está bom Vamos ver Eu acho que já está bom Deixa eu tirar daqui Ah Já está numa corzinha linda Vou colocar na mamadeira Das meninas Hum Que delícia De receitinha Super fácil de fazer E gostosa As meninas vão adorar Olha que corzinha linda Eu adorei essa cor Roxinha É a minha preferida Por enquanto Falta só mais uma Olha que lindinha Ficou essa mamadeira Vamos fechar E vamos para a última mamadeira A última mamadeira Vai ser de cereja Aguinha Prontinho Já coloquei toda a aguinha Vou colocar agora O corante alimentício rosa Porque eu quero fazer Essa última mamadeira De cereja Vou colocar algumas gotinhas Pronto Eu acho que já está bom Porque eu quero que essa Fique bem clarinha E três colheres Do nosso creme Uma Contem comigo Crianças Duas E Três colheres De creme Oba Que delícia A nossa próxima Mamadeira Então vamos ligar Cor de cereja Também é muito linda As meninas As meninas Agora eu acho que essa cor É a minha preferida Esse rosinha Esse rosinha ficou super lindo Super fofo Vamos colocar aqui Olha que cor linda Ai eu adorei Eu não sei qual a cor Está mais bonita O vermelho Amarelo O roxo Ou rosa Todos estão tão lindos Olha só que mamadeira divertida Para nossas bonequinhas Vou fechar aqui E pronto Quatro mamadeiras Super gostosas Prontas Morango Bananinha Uvinha E cereja Será que as meninas Vão gostar? Então agora Vamos deixar elas Experimentarem Amandinha Olha que novidade Você vai ser a primeira Meu Deus Mas isso é uma novidade Bombástica Mamãe Tá bom Qual que você vai querer Amandinha Morango Uva Bananinha Ou cereja Morango Bananinha Eu vou querer todas Não e não Amandinha Só pode experimentar uma Ai meu Deus É sempre de perjuízo Tá bom Mamãe Morango Morango Então vá Vamos lá A de moranguinho Olha como está gostoso Amandinha Ai eu imagino Mamãe Manda pra cá Jujuda Não É só um neném faminto Ceia Dona Amanda Hum 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 Que dê Lá boa Hum 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 Amandinha Fica quieta Para de se balançar Mamãe Esse dedeiro Tá muito boa Olha Fica deitadinha Na mãozinha da mamãe Pra mamãe te dar Tá bom Eu sempre fico Mamãe Ai que dê Hum Dora E aí Amandinha Tá gostoso Tá Mas hoje Não acabei Amandinha Agora é só Para experimentar Falta suas irmãs Aí Depois você bebe tudo Ai como Sabia que tinha uma marmota Mamãe Calma Amandinha E você Nath Qual que é experimentar Mamãe Eu posso ficar com a de bananinha Claro Nath Uma dedeira de bananinha Super gostosa Para minha princesa Nath Deita aqui na mãozinha Da mamãe Nath Eu teito Mamãe Ai que gostoso Né É Tira o cabelinho do rosto Nath Para as minhas crianças Verem você Tá bom mamãe Ai que delícia Tola o dedeira Hum Ele é muito bom O que você achou Nath Mamãe Eu achei assim Maravilhoso A mamãe Já imaginava Toma mais Hum Hum Que gostoso mamãe Agora é a vez da Mônica Tá bom Tá bom mamãe E você Mônica Que sabor você vai escolher Mamãe Tem tanto né Acho que eu vou querer De uvinha Combinar mais comigo Né mamãe Ah pode ser Mônica A mamãe vai te dar Então de uvinha Hum Deve ser muito bom né Ai sim mamãe Deita aqui na mãozinha Da mamãe Abre o vocão Deixa eu ver perto Mãe Hum 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 Que gostoso Que anjo A de uvinha É muito bom Hum 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 Prontinho Agora deixa a sua irmã Mel Experimentar dela também Tá bom Tá bom mamãe Mamãe Então eu fico a de cereja Né Você pode escolher Qualquer uma das quatro Melzinha Ah mas eu acho que Eu vou alimentar de cereja Pra ter uma opinião Diferente né mamãe É verdade Melzinha Já que ninguém Experimentou de cereja Né Isso mamãe É esse o problema Né É esse o problema Experimentar uma madeira É o problema Né Mel Sempre Toma Mel Hum 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 Essa parece das princesas Né mamãe É sim Mel Tá até escrito aqui Pequena princesa Hum 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 Ah essa parece das princesas Hum Mamãe eu achei Nota 10 E essa foi a nossa Brincadeira de hoje Crianças Qual a madeira Que você mais gostou Foi a rosa Que é de cereja A roxinha Que é de uva Amarela De bananinha Ou vermelha De morango Escreve aqui nos comentários Mas se você também gostou De todas as cores Não esquece de deixar Muito like E dizer aqui Qual comidinha Você quer ver aqui no canal Beijos amiguinhos Até o próximo vídeo